Dona Rita, como você vai começar o vídeo hoje? Foi bom você me perguntar, Rochelle, porque todo o começo de vídeo também é um resumo do vídeo. Esse vai ser assim. Este livro, este vídeo, é uma declaração de guerra. Guerra ao racismo, ao colonialismo e a pomposa hipocrisia dos intelectuais e políticos a serviço do capitalismo. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é OTAN, Ucrânia e Rússia ou o poder da ideologia, né? Sigo nos títulos duplos e também já é menção a esse livro do Stvamizarus, que vou usar rapidamente também hoje aqui. Acho que vou deixar mais como indicação, vai depender de quanto esse vídeo vai durar. Hoje a gente vai usar dois do Stvamizarus, ele e Filosofia, Ideologia e Ciência Social. Vamos voltar pro Terry Eagleton em Ideologia, uma introdução. E mais ao final vou terminar com este Bárbaro, tá? Discurso sobre o colonialismo do Aimé César. Tiradas da frente as referências bibliográficas, moçada. Vamos juntas e juntos e juntinhas na coisa da União Soviética aqui conosco. Dona Rita, Dona Rita, a senhora vai fazer um vídeo sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia? Me perguntaram muito isso nas redes sociais e eu falava, meus anjos, vamos junta? Eu sou internacionalista? Não sou. Eu estudo geopolítica de ladinho, de banda, né? Acabo estudando em decorrência da minha área. Dona Rita, qual é a sua área? Estudos de Cultura, né? O que que eu faço nessa p*** desse canal desde... Né? Eu detesto vir pra este nível. Ainda mais usando o vestido da Sabrina Fernandes, ela que me deu. E às vezes vocês me enchem os pacuvá. O que que eu faço nesse canal? Falo sobre estudos de cultura. Mas vou hoje falar com vocês sobre como o poder ideológico é um dos aparatos mais importantes pra que a máquina militar, em especial a estadunidensa, possa dar sequência ao seu plano imperialista, né? De invasão, de guerra em outras nações. O que a gente faz aqui também é um projeto de formação. Então, é importante estar... E aí, olha, moçadinha, eu já fiz o vídeo, né? Delivery de conhecimento, já falei sobre isso. Então, se você não viu, você assiste. Nesse processo de formação, existe uma coisa necessária. Que é responsabilidade das duas partes. Eu preciso ser responsável em si. Isso aqui é um processo de formar. Eu não posso vir aqui te informar apenas, né? O processo de informação é também de formação. Eu não vou chegar aqui e falar alguma coisa que eu mais ou menos sei, que eu ouvi de orelhada, né? Porque senão a minha credibilidade desaparece. E eu tô construindo esse trabalho. Eu sou... O meu material é usado como material em sala de aula. Eu sou convidada pra dar aula em vários lugares. Porque a gente estabelece uma relação de credibilidade aqui. Então, a primeira coisa, como a gente vai falar sobre o conflito, mas em especial como um aparato ideológico é utilizado pra legitimar o ilegitimável neste conflito, eu vou indicar pra vocês caminhos de informação e de formação pra que você possa, a partir destas fontes, formatar um conhecimento crítico sobre o tema. E também, gente, não sei, né? Eu sou pega desprevenida toda vez. Outro dia, no Tik Tok me mandaram. Dona Rita, faz um Tik Tok sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia. Eu falei, ô meus anjos, chegamos aqui. Já já vocês vão falar, come um biscoito da sorte sobre... Né? Não dá. Um Tik Tok... Quê? Então, vamos juntas. Assunto que demanda fôlego, demanda fôlego e fôlego de pessoa que estuda, de especialista. Muitas vezes a gente tem informação, mas não quer ocupar um espaço de formação pra fazer esse tema. Como de praxe e de costume, tudo que eu falar e indicar tá na descrição do vídeo. Essa primeira parte do vídeo é uma lista de referências pra que você as tenha na sua jornada de conhecimento sobre o tema. Então, o nosso camarada, João Carvalho, né? Pra vocês saberem, ele é historiador de formação. O doutorado dele agora é em Geopolítica. Ele estuda, em especial, as dinâmicas das nações soviéticas, né? Que foram nações da União... Enfim. Ele fez uma live, né? No canal dele. Da t*** e depois jogou o corte pro YouTube. Essa live dura 40 minutinhos. Ele vai lá explicar o processo histórico. Falar sobre as matizes, né? Dessa guerra. Que não existe mocinho e bandido. Que não é assim que a gente faz análise geopolítica. Então, aqui eu vou repontuar os materiais que ele indica e colocar outras referências ao longo do vídeo. Então, o David do Prado Silva, que tem um site chamado Geopolítica em Foco. Que está há muito se debruçando sobre a questão geopolítica envolvida. Dos interesses, dos conflitos, dos antigos confrontos, das disputas naquele território. Rodrigo Nhanes, que inclusive é radicado na Rússia. Que também tá já há algum tempo produzindo sobre o assunto. Estudando e produzindo. E aí eu tô deixando lives que eles fizeram com os links lá pra você assistir. Aqui na descrição do vídeo. Tem um botãozinho de inscrição. Você clica lá, vai ter tudo. O Hugo Albuquerque, que tá junto da Autonomia Literária Editora. Que também vem produzindo sobre o assunto. Tô deixando duas lives que ele fez sobre o tema aqui. Por fim, vou deixar um artigo. Mas existem vários da autoria do Pedro Marinho na revista Ópera. Que é uma ótima fonte de formação pra vocês. Aqui acrescentando, eu vou deixar uma live que a Presidenta Dilma fez pra TV 247. Fazendo uma análise histórica do processo. E também pra gente perceber a diferença, né? Do que está nos governando pra quem já nos governou. Ai que é que eu fiz, me enrolei, que saudade do meu ex. E vou deixar de recomendação super didática. Uma sequência de posts e stories que o Thiago Ávila fez no Instagram dele. Transmitindo informação em carrossel. Então vamos lá, meus anjos. É o suficiente? Não. Mas é o mínimo pra que a gente possa entender do que se trata o tema, né? É poder participar do debate público. Saber qual é o processo histórico. Entender a formação de um Estado ultranacionalista da Ucrânia. Entender os atritos que a União Soviética e a OTAN tiveram. Entender como a partir do fim do Pacto de Varsóvia. A OTAN vai desrespeitar um acordo e avançar pro leste europeu. Eu tô fazendo questão de ressaltar o quão complexo e matizado, né? Não é preto e branco, é tudo cinza. O quão matizado esse assunto é? Porque desde a fundação de um Estado nacional e nacionalista, ali onde hoje é a Ucrânia, a gente tem ideário nazifascista. O Stepan Bandeira chega a fazer um juramento de aliança ao Hitler, né? Ao Estado-nação da Alemanha durante a ascensão nazista lá. Existe uma coisa muito séria também, meus anjos, que a gente não pode esquecer. Que aqui no Brasil, os grupos de extrema direita, né? Os grupos que flertam com o nazifascismo. Vocês lembram da Sara dos Invernos? Dos 300 do Brasil, que queriam ucranizar o Brasil. Aquilo é decorrência de uma série de movimentações políticas que vem acontecendo desde 2014 na Ucrânia. Que vão movimentando o país à extrema direita. Outra coisa também que quando eu vou vendo, e aí o vídeo vai começar por aqui. Esse é o preâmbulo que eu vou vendo na rede social. É que este conflito militar, esta guerra, ela tá sendo consumida nas redes sociais como um produto de cultura. E aí talvez esse primeiro dado seja esse enquadro, e que é super ocidental. Que tem muito a ver com a cultura ocidental. Que é de você olhar pra narrativa tentando saber quem é o bem e o mal. Cadê o vilão e o mocinho? E isso não existe, né meus anjos? A outra coisa é o vocabulário que vai sendo usado pra fazer o debate. Então eu cheguei a ver gente em rede social comentando de qual lado você está, pra quem você tá torcendo. Como se fosse um jogo de futebol. E não tem lado pra torcer não, tá meus anjos? De um lado você tem imperialismo da OTAN, e do outro um expansionismo defensivo do Putin. Que é talvez o que de pior existiu na política da Rússia. Conservador, apoiado pelo setor, os piores setores da sociedade russa de conservadorismo. As oligarquias, as elites, a antiga aristocracia. Quem vai sair ganhando com este conflito são os magnatas do trigo, do petróleo, e quem vai sair perdendo é a população, é a classe trabalhadora de toda a região. Né? Então não tem lado pra gente tá. A gente fez um Mulheres F*** sobre a Rosa Luxemburgo, e como a posição dela, a posição comunista na Alemanha, a iminência da Primeira Guerra Mundial, é votar pela não entrada na guerra. Essa não é uma guerra que pode, de qualquer forma, atender interesses da classe trabalhadora, de emancipação de um povo, de autodeterminação do povo. Pelo contrário. É uma guerra que atende interesses de potências imperialistas. Ponto. E a minha questão, ela tá exatamente aqui. Por que esta vai ser chamada de guerra? Por que esta recebe atenção inequívoca da mídia mundial? Por que esta vai render filtro no Facebook, gente chorando no Instagram? E você, que nunca se posiciona, se posicionando... Galera aí que tá cobrando o pronunciamento da minha parte, não vai existir. Agora chegou minha vez de me pronunciar. Colocando hashtag, oripor, falando, sem conhecer sobre o assunto. E todas as outras guerras que aconteceram no final do século passado e no início desse, foram despercebidas por você. Então não adianta de nada chamar o outro lado de gado, e agora tá se comportando que nem massa de manobra da mídia hegemônica. Ainda voltando pra aquele ponto, né, de como essa guerra tá sendo consumida como um produto de cultura, e isso é um indicativo do nosso tempo. A gente teve a jovem clã usando imagem de um jogo de videogame pra falar... Juro, eu queria... agora, por exemplo, é o momento que eu levantaria e falaria, chega, acabou o vídeo, não vou... Eu me recuso a estar viva nesse tempo. Mas, né, a gente constrói a história dadas as possibilidades que temos. Tem também um vídeo que viralizou, fake, de uma menina enfrentando um soldado. Ai, lutem como uma menina ucraniana. Aquela menina é palestina e ela tá se levantando contra o genocídio do Estado de Israel. E mudaram aonde aquele vídeo aconteceu. Lembra lá no início que eu falo que é uma declaração de guerra, inclusive, aos intelectuais que atendem a esses interesses? Vocês lembram de uma coluna recentemente publicada que colocava exatamente o que eu estou falando? Como se fosse um filme de bang bang, ó. Aqui existe o covarde ex-agente da KGB contra o heróico comediante da Ucrânia, meus anjos. E tem todo o frisson midiático, né, que tá envolvido nisso. Ainda não cheguei no poder da ideologia, mas já estou falando sobre ele. O InfoMoney fez manchete, Rússia versus Ucrânia, como se fosse uma partida de beisebol. Como investir seu dinheiro? Então a gente chegou a isso, né? É, invista enquanto eles morrem. Há muito tempo aqui no Tempero eu produzi um vídeo chamado O Ódio como Política. E aí eu peço, eu parto de uma obra de arte, né, de uma obra de cultura pra falar sobre o tema. E aí eu vou numa série inglesa, né, de ficção científica chamada Black Mirror. E eu falo da temporada 3 do último episódio, episódio 5, chamado Men Against Fire. Homens contra o Fogo. E a ideia é que nessa sociedade distópica a gente teria chegado no nível tamanho de manipulação da consciência. Ó, vai ouvindo e vai pensando no agora. Um nível tamanho de manipulação da consciência que as pessoas matariam umas às outras não vendo um ser humano, mas uma barata, um bicho, um monstro. E aqui nós estamos falando sobre ideologia. É, é, meus anjos e minhas anjas. A gente vai, vou mostrar tudo. Mas vocês estão vendo as imagens de... A tentativa de fuga de refugiados da Ucrânia via trem, via ônibus, chutando, pegando na voadora, quebrando o dente de gente preta, pobre e periférica. Então quem pode, inclusive com animais, quem pode escapar com seus animais de estimação, é a população branca, cristã e europeia, que é lida como ser humano. E aí tem vídeo de entrevista, tem vídeo desses momentos acontecendo nos ônibus, que a população negra que mora lá, a população imigrante que mora lá, a população pobre, racializada, é tratada como se não fosse gente. E aí tô dizendo que aqui a gente tá falando de ideologia, porque vou ler um trecho da página 13 desse livro. Fiz uma live sobre ele com a Dimitra Vulcana no canal da Boitempo. Vai estar na descrição também. Então o Terry Eagleton usa um poeminha, não vou ler aqui pra não tomar tempo, mas ele vai falar sobre o poema. E aí ele diz o seguinte, o que induz homens e mulheres a confundirem-se, né, confundirem uns aos outros, de tempos em tempos, com deuses ou vermes, é a ideologia. Esse episódio pelo qual a gente passa, ele tem um importante papel de escancarar pra gente do terceiro mundo, colonizadas, com a ferida colonial aberta, mas que tem dificuldade de entender, porque vive sob um véu ideológico, e uma das funções da ideologia é fazer você torcer pro seu algoz, nos ajuda a ver o que que significa colonialidade. Então houve uma profusão de âncoras de telejornais, repórteres europeus, franceses, ingleses, suecos, norte-americanos, falando em rede nacional abertamente que isso era impensável, né, que isso aqui não é uma nação em desenvolvimento, que isso aqui não é um terceiro mundo igual as Arábia, as Líbia, as Namíbia, os Azerbaijão da vida, né, onde sempre tem uma gente marrom explodindo e sendo assassinada, sempre tem umas bombas, né. Mas isso não é um lugar, com todo o respeito, como Iraque ou Afganistão, que tem visto conflitos raging por décadas. Isso é um relativamente civilizado, relativamente europeu, tenho que escolher essas palavras carefully, um lugar onde você não esperaria ou esperaria que isso vai acontecer. Isso é muito emocionante para mim, porque eu vejo pessoas europeus com olhos blus e cabelos, e cabelos, sendo mortos, crianças sendo mortas todos os dias com os missiles de Putin, e seus helicópteros, e suas roquetes. Nós não estamos falando de Syriãs que fuem dos bombas do regime syrião subido por Vladimir Putin, nós estamos falando de Européens que partem de suas caras, que ressemblam à nossas caras. Agora o inimaginável aconteceu para eles, e isso não é uma nação terceira mundo desenvolvida, isso é a Europa. Nós estamos no século XXI, nós estamos em uma vila europeia, e nós temos tiros de missiles de cruzeiro, como se nós estivéssemos em Iraque ou em Afganistão, vocês imaginam? Nós chegamos a ver um fascista, c******, falando... É, a gente está falando de uma nação relativamente civilizada, relativamente europeia, gente falando que esse povo tem carros iguais aos nossos, de que eles choram todos os dias porque eles veem crianças brancas, loiras, de olhos azuis, sendo mortas por soldados russos. Gosto dessa escr***** que fala, The unthinkable has happened, o que não dava para ser imaginado estar acontecendo. A Europa é solo de uma... Meus anjos, não dá para imaginar daí, né, da ideologia de vocês para dentro, porque para a gente, o terceiro mundo, as ex-colônias, vocês acham que vocês são o centro do planeta, e tudo o que acontece com a gente, f****** se. É importante que a gente entenda o poder da ideologia, porque todas as atenções do mundo se voltam para este conflito, porque é um conflito dentro da Europa. E meu anjo, minha anja, você que foi manobrado, manobrada, que não tem culpa porque estava inocente sob o véu da ideologia, o que eu estou te dizendo é que você tem culpa, tá? É que se você não acorda, camarão que dorme a onda leva, né, meu anjo? Jacaré que fica à toa vira bolsa de madame. E eu estou fazendo questão de usar essa, porque é exatamente o que está acontecendo. São os nossos sentimentos sendo manobrados aos interesses de quem nos explora. Eu postei e fiz a tradução de um conteúdo que mapeava os últimos territórios invadidos, bombardeados, com civis assassinados, com escola, creche, hospital explodido pelos Estados Unidos e que ninguém prestou atenção nenhuma. E é uma lista absurda. A Síria está sendo invadida, bombardeada, explodida, né, tudo que aquele repórter safado fala há cinco anos, o Iêmen há sete, a Somália há quinze, inclusive agora, né, enquanto o conflito está acontecendo lá. O Iraque há dezesseis, o Paquistão há dezoito e o Afeganistão há vinte e um. Quantos anos você que está assistindo tem? Você consegue entender que talvez você já tenha nascido num mundo onde estes territórios não são considerados países civilizados e por isso eles podem explodir? A Copa do Mundo ameaça uma sanção para a Rússia, né, por causa do conflito. Engraçado que os Estados Unidos e Israel nunca foram ameaçados com sanção nenhuma. Sobre sanções, estou deixando um vídeo da Sabrina Fernandes aqui. O ponto central de discutir com vocês o poder da ideologia é porque a gente é pego operando uma lógica que atende a um interesse sem perceber. E eu não estou te dizendo que você não se importa com vidas humanas. Eu estou te dizendo quais vidas humanas te ensinaram a se importar com. Então, o chavoso da USP, ele fez um post sobre a guerra civil brasileira, né, como a máquina de matar do Estado brasileiro, a polícia, o exército, vão dizimando a população jovem, preta, periférica e pobre. Como a gente tem aqui no Brasil números de assassinatos maiores do que aqueles de países em guerra. Então, se você vai pra sua rede social, pôr uma hashtag pra orar por um país na Europa, se você se preocupa, quer ler, se informar sobre o que está acontecendo do outro lado do planeta e nunca se posicionou sobre o genocídio da população jovem, preta, pobre, periférica e masculina no Brasil, tem alguma coisa de errado, meu anjo. Em quatro anos de guerra na Síria, morreram 256 mil pessoas. Em quatro anos sem guerra no Brasil, morreram 279 mil. Saíram os dados agora e em 2021 a gente teve 170 assassinatos por dia no nosso país. Isso se você pensar numa guerra não declarada, né? Porque tem uma guerra claramente declarada, que é a guerra contra os povos indígenas. E o Estado não os defende, não faz nada, não tem nada. Gente, é uma guerra por território. Vocês conseguem entender isso? Que é 2021 e tem população indígena sendo assassinada, a aldeia sendo posta-fogo, líder desaparecendo. E isso é uma guerra. O nome disso é guerra. O Chavoso indica esse livro do Eduardo Tadeu, A Guerra Não Declarada na Visão de um Favelado, que discute como magicamente, e não chama mágica, chama ideologia, nada disso importa pra você. Pra encerrar o vídeo, eu vou ler duas citações, uma do Aimé Césaire e uma do Terry Eagleton. O Aimé Césaire é um poeta e um político da Martinique, depois ele vai fundar um partido, que é responsável pela palavra negritude aparecer na França. Ela não existia, o debate não existia. A gente considera este livro, discurso sobre o colonialismo, um marco da literatura pós-colonial. O Aimé influencia fortemente o Frans Fanon. Frans Fanon cita muito esse intelectual. Inclusive, nos Condenados da Terra, o Fanon pede que a gente imagine o seguinte cenário. A Europa olha com tanto horror pra experiência nazista, pras experiências nazifascistas, porque elas implementam as políticas, as dinâmicas, as dores coloniais, agora em Europa. Então, uma raça superior a outra, uma gente que pode morrer, gente que vai ser posta viva num forno, campo de extermínio, gente que vai trabalhar até ser exaurida. Essa é a lógica colonial, agora aplicada em Europa. E aí é um grande horror da humanidade. Mas enquanto tá na Namíbia, enquanto tá na Somália, no Iêmen... Ah, é só o que acontece, né, nesses países não civilizados. Então vamos lá, eu tô na página 18 e 19 dessa edição da editora Vendetta, que é tudo, tá? Se você for ter uma, tenha essa. Falei muito sobre Hitler. Ele merece, pois nos permite ver em maior escala e compreender que a sociedade capitalista, no seu estágio atual, esse livro é de 1950, é incapaz de fundar um direito dos povos. Assim como se mostra impotente pra fundar uma moralidade individual. Queiram ou não. No final do beco sem saída da Europa, quero dizer, da Europa de Adenauer, de Schumann, de Bidot, que são todos democratas cristãos, tá? Mas é uma gente incapaz de ver o mundo. Na Europa desses caras, e alguns outros, a Hitler. No fundo do capitalismo, ansioso por sobreviver, a Hitler. No fundo do humanismo formal e da renúncia filosófica, a Hitler. E quero ler o parágrafo que ele usa pra abrir o livro em seguida deste que li. Uma civilização que se mostra incapaz de resolver os problemas que seu funcionamento provoca é uma civilização decadente. Uma civilização que opta por fechar os olhos pros seus problemas mais cruciais é uma civilização doente. Uma civilização que se esquiva diante dos seus princípios é uma civilização moribunda. O fato é que a chamada civilização europeia, civilização ocidental, tal como foi moldada por dois séculos de governo burguês, é incapaz de resolver dois dos principais problemas aos quais a sua existência deu origem. O problema do proletariado e o problema colonial. Levada ao tribunal da razão e ao tribunal da consciência, a Europa se mostra impotente pra justificar-se. Cada vez mais se refugia na hipocrisia, tanto mais odiosa por ter cada vez menos chances de enganar. A Europa é indefensável. Eu peço que você tenha em mente esse texto com aquele vídeo dos âncoras dizendo aquilo. E sobre qual lado a gente deve tomar, eu encerro com essa citação. O opressor mais eficiente é aquele que persuade seus subalternos a amar, a desejar e a identificar em si com o seu poder. E qualquer prática de emancipação, de libertação política, envolve, portanto, a mais difícil de todas as formas de libertação. O libertarmo-nos de nós mesmos. Espero que esse vídeo sirva pra que a gente consiga entender, nessa dinâmica, quem somos nós, quem são eles. Qual é a ferida colonial e como a ideologia é manobrada pra que a gente lute uma luta que não é nossa. O fim é uma frase da Internacional que eu já disse aqui. Paz entre nós. Guerra aos nossos senhores. Até semana que vem, gente. Beijinho. Tchau.